Na minha visão, não tem o menor cabimento se esperar ninguém por dois meses. Não tem sentido, não tem cabimento. Você coloca tudo em risco, a temporada inteira em risco. Você pode estar perdido no campeonato, fora das outras competições. Isso não tem o menor cabimento. Até porque você não tem certeza de que vai dar certo. Tem isso, as pessoas estão pensando, assim como se fosse certeza absoluta. Ah, ele vai chegar tudo... Não, não é assim. Cara, se fosse assim, pelo amor de Deus, o Guardiola ganhava a Champions League todo ano. Ele quer, quer, quer e não consegue. Porque alguma coisa acontece de errado no final. Tá de novo, voando, atropelou o Bais essa semana. Vai ser campeão? Não sei, pô. Pegar o Real Madrid, não pega nem o campeonato inglês. A gente nunca sabe. Então, assim, tem chance? Eu acho que tem uma chance. Você já tem maior do que qualquer outro treinador, claro. Porque ele tem um respaldo muito grande da torcida. E aí, o que vai acontecer? O Vitor Pereira colocava três zagueiros. Não pode jogar com três zagueiros. Aí, se chega o São Paulo, ele vai pôr três zagueiros. Não pode jogar. Os olhos dos três zagueiros é demais. Nossa, que estratégia esse português, né? Três zagueiros dele. É isso que eu vou dizer. Inclusive, caras que atacavam o Vitor Pereira. E atacariam qualquer outro treinador, porque já atacaram outros. Reclamando até dessas escolhas de sistema de jogo. E vão mudar de opinião, como mudam sempre. Porque, bom, se for três zagueiros, vai ser os zagueiros que estão lá. Que estão lá. E ele vinha escalando. Vai mudar muito. O Benfica foi lhe abate, muitas vezes, com linha de cinco, com três homens na zaga. Ele tem trabalhado assim há algum tempo. Ele também adota. Gente, esse sistema é usado o mundo inteiro. O Guardiola, por exemplo, está vivendo com assim... Dessa maneira. É claro que tem situações que um dos zagueiros via meio que lateral. Como o Léo Pereira... Ah, o jogador jogar. O que o AQ, às vezes, faz, mal comparando no Manchester City. O Léo Pereira também faz no Flamengo, às vezes, que é o... O que eu falei do Palmeiras aqui. Com a bola, você consome num 3, 2, 5. Se a bola fica num 4, 4, 2, gente. Não tem tanta coisa assim... Essa demonização do esquema com três zagueiros. A última vez que o Brasil ganhou a Copa, inclusive, foi com três. Foi 100%. A gente, é aquela coisa, eu não quero criar alguma coisa para falar mal. Então vai com três zagueiros e o personagem. É assim, o Felipe Luiz não pode nunca jogar de zagueiro quando está jogando bem, ok. Sabe? Então, assim... Agora, é uma pena. Em todos os sentidos, falta uma figura, talvez, no Flamengo, como foi o Carlinhos. Que, aliás, foi o último treinador do Flamengo a ficar mais de 100 jogos. E isso faz 30 anos. Que é a figura que você pode falar... Carlinhos, de novo, fez o Lampard. Está fazendo o Lampard no Chelsea. Não quero, de novo, comparar o Flamengo com o Chelsea, em termos de gastos e tal. Mas é mais ou menos isso. Ó, Lampard, não vai dar para ser o ex-auxiliar do Porter? Então vai você aqui e vai ficar até a final da temporada, do jeito que for. Vocês acham que o Dorival Júnior aceitaria isso? Não. Informação, não. Mas é só maluco por quê? Não, informação. Não é só maluco por quê? Ele falou que ele aceitaria voltar. Não, 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 assim, né? Eu acho que não pode ser um técnico que atingiu o patamar do Dorival. Tem que ser um técnico de um patamar menor, um cara mais novo, um cara que vai ver isso como uma oportunidade. Pô, vou trabalhar no Flamengo, vou comandar durante dois meses, vou esquentar o lugar para o Jorge. Mas eu posso fazer um bom trabalho, ou um destaque para mim, depois eu tenho um emprego num clube que... Mas um novo que já tem história, né? Ou um novo novo, tipo o Thiago Carpini? Não, acho que, sei lá, um novo que já dirigiu o time de Série A. É que ele vai para a Europa, o cara primeiro. Mas tem que ser um cara que dirigiu o time de Série A. Tem potencial. É, mas e assim, tem alguma identificação também? Nesse caso, eu acho... Essa coisa, não, o treinador de vários clubes tem que ter identificação, conhecer os bastidores. Então eu chamo encanador, não é isso, cara. Ó, Mauro, eu vou dar uma sensação agora. Ó, ao contrário de você, mas aí também envolve paixão mesmo e a verdade. Eu esperaria. Mas eu esperaria por quê? Talvez não para... Não, eu esperaria até o fim do dia. Mas com o Mário Jorge, ok. Mas com o Mário Jorge. Eu vou falar, eu esperaria só até o fim do contrato, porque eu acho o seguinte. Eu entendo o que o Mauro diz. Ah, será que ele vai ganhar? Mas pensando no que ele fez em 2019, eu pensaria assim. Tá bom, que essa temporada vai embora. Mas que na próxima e nas outras... É uma loucura. Entregar uma temporada pela possibilidade de um técnico... Aí é muito amadorismo. Olha, aí nem a diretoria do Flamengo, com todas as bobagas que o faz... Mauro, mas aí vai botar um outro Vitor Pereira. Vai botar um outro Paulo Souza. Uma temporada, mas já jogou fora. Jogou fora com o Tchau. Começou agora. Ué, jogou fora com o Tchau. Jogou fora com o Tchau. Ah, então era certo ganhar do Real Madrid. Não, não era certo. Mas tiraram um treinador que tinha oito meses de clube. Ah, ia ganhar com o Dorival. Ué, não acho impossível. Você tem certeza? Não. Mas eu não acho impossível. Eu não faria o papelão que faz. Com a bolinha que estava jogando no final do ano passado, ia ganhar do Real Madrid. Mas não faria o papelão. Ou do Ilau. Eu acho que ganharia do Real Madrid. Mas o Jorge Jesus seria o otimismo de ter várias grandes temporadas. Pergunta para a torcida. Ué, pergunta para a torcida. Se você for pegar o treinador, você vai ganhar a volta. Mauro, pergunta para a torcida do Palmeiras, que é um grande rival hoje no Flamengo, em qualquer sentido. Estacionou aí no camarada Paulista e ganhou a Supercopa. Está bom o ano? Claro que não. Ah, então, a temporada começa domingo agora. O que realmente interessa ainda vem. Essa é a questão. Começa já domingo. O próprio Flamengo fez em 19, na temporada passada. O calendário é assim. Ele coloca o estadual no começo, então isso tem uma repercussão. Mas o que realmente alimenta a barriga? Já começou a Libertadores, já começou a Copa do Brasil e domingo começa a fazer isso. Eu colocaria o Felipe Luiz. Eu. Eu colocaria o Felipe Luiz. Eu fui técnico. Mas ele tem vontade, ele conhece o estilo do Jorge Jesus, que ele jogou com ele. Amigo dos outros ali. Mas você acha que ele entraria na panela? Eu acho que não. É mais um acho. Mas isso não é um nome. Eu sei. Mas se você está convencendo, fala cara. Ele está jogando ainda. Vou pegar um jogador, botar para treinar o time aqui. Quer dizer, pô, um roçamento de um milhão. Um play coach. No Brasil, eu acho que ainda não. Uma situação vergonhosa agora nesse jogo contra o Fluminense. Não acontece nada com o jogador. Ninguém cobra nada dos jogadores. Os caras trotando em campo. O Felipe Luiz, eu acho que faria um bom trabalho. Ele não sei se ele pararia de jogar futebol. Você pode achar, o outro pode achar. Não dá para trabalhar em cima de acha. A questão é a seguinte. Tem que ter um técnico. Tem que convencer o Felipe Luiz agora. O técnico não pode ser um cara da base. É uma responsabilidade. De repente, se o Mário Jorge se revelar o novo Carlinhos, como o Mário lembrou aqui. Maravilhoso. Chega hoje, ganhou do Maringá. Domingo ganha do Coritiba. Os jogos são até contra times que não são tão poderosos, convenhamos. Depois tem o Ublense lá, no meio de semana, no Maracanã. Você tem que ganhar uma sequência boa e tudo. Mas quem garante isso? Como é que você vai falar, não, vai dar tudo certo? É uma decisão muito importante. E tem outro aspecto também, que é uma questão de altivez. Como é que um clube se curva a um profissional dessa maneira? Eu espero o tempo que for... Cara, isso não existe, gente. Sabe, como é que o Flamengo se coloca de joelhos para uma pessoa? Pode ser que for... Nem que for Suzico, cara. Suzico ficar só com 20 anos, não pode. Clube nenhum do mundo pode se curvar a um profissional, seja ele qual for, dessa maneira. Tem que ter altivez. É um bastionismo. Você tem que se respeitar. O torcedor do Flamengo, ele não se dá o respeito, muitas vezes. Ele se ajoelha para o Jorge Jesus, como se ele significasse a certeza de sucesso. Eu também acho que ele tem que voltar, que só assim vai acabar essa história chata pra caramba, que é toda hora, vem ou não vem, para ser um sucesso novo ou para ser um fracasso. Eu acho que sim, que ele faria um bom trabalho. Mas não sei se vai ser tão bom como as pessoas imaginam. É, e isso é fundamental também ajuste de expectativa. Talvez não seja essa maravilha toda. De repente, se vai se criar, pô, voltou o Jorge Jesus, ótimo, vamos voltar a jogar que nem em 2019. É muito provável que não, mas pode ganhar, quase que o Turugui ganhou e pode ganhar mais. Mas também, quando ele voltar e se voltar, é ter esse ajuste de expectativa. Gente, ele é diferente. Os jogadores são diferentes. O elenco, mesmo as pessoas estão diferentes. E, lamentavelmente, em relação àquele time que, pra mim, foi um ótimo que eu vi no Brasil e na América do Sul, no século, você tem que criar essa expectativa. A gente não vai passar por cima o rodo de todo mundo com calma, com paciência. E ele fez um trabalho horroroso no Benfica. Ele, olha, é mais fácil contratar o presidente do Porto pra dirigir o Benfica. Ele fez uma, como eu aprendi, uma merda de trabalho. Com mais de 100 milhões de euros investidos em contratações. E internamente, as pessoas não aguentam o Jorge Jesus no Benfica. A única coisa que seguramente ele terá é maior grau de tolerância. Sim, perfeito. Só isso. Maior grau de tolerância. Intolerância com o técnico ótimo Nogueirinha. Três meses. Ele não vai... Eu tô dando um exemplo, né? Com o Jorge Jesus. Seis meses. Quer dizer, coisa que nenhum outro técnico teria, por exemplo, ele vai ter grau de tolerância. Só que, ao mesmo tempo, Vandelei? Mas é o seguinte, isso acaba. Sim, até porque todo mundo... Assim é certo. Pô, vim aqui só pra te beijar. É maravilha. Certeza não tem mesmo. Agora, quem é o único nome que pode trazer a pacificação, nesse momento... Ele vai acabar... Por isso que eu tô tentando discutir essa situação. O Jorge Jesus vai acabar com o fantasma do Jorge Jesus. Só que o próprio Jesus de 2019 vai ser fantasma do Jorge Jesus de 2023. E é fundamental ter esse trabalho mental pra ele, pra aguentar. O que eu acho do Mauro, né? Que ele falou, realmente, altivez, né? Ele tem até esse orgulho. Só que eu acho que, pelo orgulho da diretoria, o Flamengo já perdeu muito também. Muito. O Flamengo, inclusive, deixou de esperar o Jorge Jesus... O Flamengo só ficou o ano sem ganhar... Porra, mas o Paulo Souza foi uma vergonha. Mas, vem cá. O Flamengo já ganhou 7 milhões e meio no ralo. Peraí. O Paulo Souza fez um trabalho... Peraí, vamos trabalhar com a informação correta, Thiago. Peraí. Vamos trabalhar com a informação correta. Correta nos detalhes. A diretoria do Flamengo pode, aqui, tomar todas as porradas do mundo e fazer um monte de bobagem. E deve... Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Isso veio no molhado. Mas, vamos lá. Quando era pra esperar o Jorge Jesus no final de 21, isso significava esperar um semestre, caso ele não saísse do Benfica, ao final da temporada. Faltava metade da temporada. Isso foi em 20... A conversa foi em dezembro. 21 de dezembro de 2021. A temporada acaba em maio e junho. Mas, Mauro, já se sabia que ele ia cair, Mauro. Não, não, peraí. O Flamengo acertou com o Paulo Souza. Imaginava. A gente imaginava que ele fosse cair. Mas, não havia certeza. Ele falou que ia cumprir o contrato. O auxiliar dele falou... De novo, repetindo. O auxiliar dele falou que ia cumprir o contrato. Emitiram uma nota oficial ao Benfica. E Jorge Jesus dizendo que o contrato seria mantido. Aí, o Flamengo ia esperar. Vamos torcer contra o Porto. Aí, digamos que não tivesse acontecido. Ganhou do Porto. Vamos esperar mais um pouco. Uma semana, duas semanas. Aí, nós vamos falar aqui. Que absurdo. O Flamengo não tem técnico. O cara não contrata um técnico. Está sem treinador. Porque o Renato não tinha o contrato renovado. Chama o Mário Jorge. Chama o sei lá quem. O Carlinhos não dá mais. Infelizmente. Então, não tem cabimento. Na verdade, o que ele queria na época era que o Flamengo esperasse seis meses até. Porque ele queria cumprir o contrato. Ele acreditava que ia cumprir o contrato. Se ele dissesse, por exemplo, olha. Eu quero jogar a próxima fase da Champions. E vocês me aguardam mais um mês, um mês e pouco. O cara quer que é para o Carioca. De repente, está bom. Dá para colocar o Interino aqui. E você vem em março. Vem. Eu vou jogar contra o Ajax. Eu quero eliminar o Ajax. Você tinha eliminado o Barcelona. Isso. E eu entrego a minha carta de demissão. Mas não. Ele queria continuar. E é um direito que ele tinha também, cara. Obviamente. O cara estava na Liga dos Campeões. Aí tem outro detalhe. Cara, é a Liga dos Campeões. Você acha que o cara vai sair do time que está na Champions League para treinar time na América do Sul? Não vai. Mata, mata na Champions. Não vai. Claro que não vai. Aí, outra questão. Agora, se ele tiver pela torcida do Flamengo a adoração que ela tem por ele, ele também pode ver o lado emocional, né? O lado emocional o quê? Poxa, eu larguei o Flamengo 2020 no meio da população. Pandemia do nada. Fui campeão contra o Fluminense no dia. Dia seguinte, meteu o pé. Logo depois do contrato renovado. Ele pode fazer a mesma coisa com o Fenerbahçe, não pode? Ué, se ele largou o Flamengo, por que não pode largar o Fenerbahçe? Dentro de um raciocínio mínimamente lógico... E a multa recidória é baixa. Então tá bom, Flamengo. Paga a multa que eu vou embora. Ah, mas vai deixar os turcos na mão? Vai fechar a porta lá no mercado turco? Talvez até em outros. Mas se ele quisesse devolver à torcida toda essa paixão e devoção, né? Aí que eu falo da altivez. Por que o torcedor não cobra isso dele? Beleza, larga os turcos agora e vem pra cá que nós estamos esperando você. Vai ter a hora a falar com 40 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. 50 mil, 100 mil, sei lá quantos mil. Faz isso agora. Ué, devolva essa paixão pro torcedor. Mas não, a discussão não. Agora ele tem que cumprir o contrato. Com o Flamengo ele não tinha que cumprir. Detalhe, o Flamengo se esforçou pra renovar o contrato. Numa pedida alta que ele fez. Aí os dois chegaram a acordo num momento de pandemia, com as receitas despencando. Com funcionários demitidos, o Flamengo renovou o contrato dele. Adiantou luvas, inclusive tem até uma polêmica das luvas, que adiantou as luvas. Mas aí não sei se devolveram, devolveu o Landir, ficou meio na bronca. Acho até que aí o diretoria tem uma boa dose de razão, tá? De ter essa mágoa. Por mais que erre a diretoria, em algum momento ela pode ter razão. E acho que nesse episódio tem, porque esperaram o cara, confiaram nele, e ele um dia falou assim, olha, eu vou embora. Então ele pode chegar pro presidente lá do Fenerbahçe e falar, olha, Flamengo vai pagar a multa, eu tô indo embora amanhã. Aí você vai largar a gente aqui, vou já largui eles, agora vou largar vocês. Eu já fiz isso antes, porque eu não posso fazer de novo. Quer dizer, qual a diferença? E por que o torcedor não cobra isso dele? Jesus, faça com o Fenerbahçe o que você fez com o Flamengo. E vem que ele tá esperando você, precisamos de você. Aí você vai ver o quê? Uma grande relação de amor recíproco, de lado a lado. Você e esses milhões de torcedores do Flamengo que só pensam no Jorge Jesus, que gostam mais dele do que do Flamengo, gostam mais dele do que do Flamengo. Mas o torcedor que gosta do Jorge Jesus não é vínculo. E ele devolve a minha paixão. Olha a lembrança que o torcedor do Flamengo tem do Jorge Jesus. Mas é verdade. Isso não é errado eu ter essa paixão pelo Jorge Jesus. Não, mas eu falei que é errado. Eu falei que gosta mais do Jorge Jesus do que do Flamengo. O que me parece. Alguns, só que eu... Eu concordo com você, que ele poderia falar isso. Eu, como rubro de Deus, gosto primeiro do Flamengo, segundo do Flamengo, terceiro do Flamengo, quarto do Flamengo. Depois eu vou gostar. Depois eu vou gostar.